Como pode, dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso E mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha estiver em seus lençóis Abraxe o travesseiro e vence nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já deu fim, posso sonhar